Olha só, tem uma imagem que tá chocando muito as pessoas, que tá rolando aí na internet, porque é a ação dos guardas municipais se mobilizando uma pessoa. Um morador de rua, né, que tava com o cachorro tentando entrar... Vamos ver aqui a imagem aqui, ó. Silva! Silva! Eu conheço o senhor, eu não conheço esse, mas... Vai ter que buscar, vai ter que buscar. Vai, vai! Silva! Vamos ficar! Pois é, as pessoas ficaram revoltadas até, né? Você vê que o homem, um homem de 56 anos, uma cachorrinha, a cachorrinha dele, inclusive, se chama Isabela, e ele leva, inclusive, uma caixa, né? Dependendo do lugar que ele vai, ele coloca a Isabela. Ele vê que ele tem essa caixa na mão dele, quer ver, ó? Ele carrega essa caixa aí, as pessoas vendo essa situação aí, até partem pra conversar com os guardas pra tentar evitar essa situação. O que será que causou tudo isso? Ele tava entrando aonde? Sabe qual o Emanuel tem essas informações pra gente? Fala aí, Emanuel. Então, Jasson, a informação, a informação que temos é que ele tava tentando entrar no mercado municipal da cidade com a Isabela. O nome dele é seu Jadir, como você falou, tem 56 anos, tava junto com a cachorrinha querendo entrar no mercado municipal. Aí tinha um guarda que falou, olha, o senhor não pode entrar porque aqui não é permitido entrar animais. E aí que aconteceu uma coisa que as opiniões se dividem. De um lado tem gente dizendo que o seu Jadir jogou um copo de café no guarda. Outras pessoas falam que o guarda deu um tapa na mão do Jadir e o café que tava na mão do Jadir acabou indo pro guarda. De qualquer forma, a confusão começou e se estabeleceu. Dessa imagem que você vê aí, o que mais me chama atenção, quem tá em casa, é a cachorrinha, que cai no chão. A Isabela ali tá na mão ainda, ele não quer tirar de jeito nenhum. E no momento da truculência ali dos guardas, a cachorrinha agaba caindo. E toda a população se revolta frente ao que está acontecendo. Essas imagens, elas vêm de São José dos Campos. E agora estão em toda a internet. Já são quem tá em casa, a gente buscou informações junto às nossas equipes de lá. A Polícia Civil tá atrás de informações sobre se houve excesso ou não dos guardas. E afirmou que a versão dos guardas é mesmo que o seu Jadir jogou café num dos guardas. E aí eles ficaram bastante bravos. E também a guarda municipal já acionou a corrigidoria pra ver se houve excesso ou não. Então, será que o fato de ele ter jogado esse café poderia ter motivado essa reação toda, Jassu? Pois é, que situação, né? O homem com a cadelinha, se ele jogou o café nos guardas, aí também pode ter provocado uma situação, né? Que aí os guardas acabaram até meio que saindo de controle. Agora, tem situações que a gente observa nas cidades que não precisa usar de tanta violência, né, doutora Marcia? Às vezes, será que conversando não resolve, doutora Marcia? É exatamente essa parte que a gente não sabe, né? Em primeiro momento, é um local onde não pode se entrar com animais. Então, parece que o guarda informou, ó, aqui não pode entrar com animais. E dali se desenrola um descontrole bilateral, né? Eu não vejo que só um lado tenha sido descontrolado. Mas o fato é que eles procuram fazer imobilização. Precisamos saber se até que nível essa imobilização era necessária desta forma, né? E é isso que a corrigidoria vai ver. E agora precisamos saber da Isabel, né? Da Isabela, né? Saber o que aconteceu com a cachorrinha também. Olha...